São Paulo, três minutos. Senhores parlamentares, nesse meu primeiro pronunciamento do ano, venho tratar da terrível tragédia ocorrida em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Já são 237 jovens mortos até o momento. Não vou me ater aqui aos pormenores do episódio, que desde o início tem sido bastante debatido pela imprensa. O que me traz a essa tribuna é a solidariedade às famílias que perderam seus filhos, amigos e conhecidos na catástrofe. Digo isso porque sou a mãe e uma vítima da violência. Tive meu filho, Ives Zota, brutalmente assassinado aos oito anos de idade. Sei exatamente a importância de prestarmos a solidariedade a essas famílias, porque a dor e o sofrimento de perder um filho ou um ente querido, como eu passei, não consigo nem descrever, porque a dor é muito grande. Sei bem todas as dificuldades pelas quais passam as famílias dessas vítimas. Sei inclusive como é complicado reunir forças para retomar a vida, porque ficamos sem teto, sem chão. Mas só sei de uma coisa, que o amor e o carinho e as palavras de uma pessoa que já passou pela mesma situação ajuda muito. Tenho lutado aqui em Brasil por paz, justiça e direitos humanos para todos. Eu tenho me empenhado para termos penas mais rigorosas, que combatam a violência que vemos no dia a dia, especialmente a sensação de impunidade, que infelizmente ainda é muito grande no nosso país. Nesse momento, ofereço todo o apoio às milhares de famílias vítimas dessa terrível tragédia. Tenho certeza, a dor dessas famílias também é de cada um de nós. Não podemos nos esquecer que todos nós podemos ser vítimas. Por isso, não podemos admitir que esse caso passe impune. Temos de cobrar das autoridades competentes que sejam adotadas todas as providências cabíveis. Não se trata de querer procurar culpados e nem de vingança. O que eu quero chamar a atenção, como defensora da vida, quanto vale uma vida para o mundo? Quantos sonhos são ceifados simplesmente pela perda de valores e a importância dada à vida? A prioridade não deve ser o lucro, mas sim a vida. Muito obrigada.